Quantas vezes a gente passa tempos e tempos da nossa vida presos ao nosso passado, preso a uma pessoa que nos machucou, presos a situações, presos... Aí a gente vai se tornando cada vez mais uma pessoa amargurada, que corrói você por dentro. Às vezes Deus quer fazer uma transformação na sua vida, ou no seu casamento, ou em qualquer outra área da sua vida, mas você está preso a frustrações passadas. O novo de Deus não entra em um lugar velho, em um coração preso a amarguras. Deixa o que passou, aquilo que Deus permitiu que passasse pela sua vida, não fica trazendo à tona. Talvez hoje você esteja nessa situação, nessa estação também. Então aprenda a dizer, Senhor, hoje eu escolho sair do controle. Senhor, hoje eu escolho de verdade, não da boca pra fora, entregar. Entregar nas tuas mãos, entregar.